Tira essa cueca Hã? Hã? Não vai tirar a cueca, não? Ah, não, cueca não Coisa que eu não gosto de andar sem cueca Tira essa cueca uma olhada, velho Eu não vou tirar, não Então, passa esse pano pra secar Ah, eu vou passar na farmácia, né? Mas não faz mal Vem, passa esse pano pra secar a cueca Eu tô pisado no pano pra não pegar a terra na peste O meu chinelo tá aí? Deve estar aqui Eu acho que ele não tá, não Não sei se corre ele aqui Não, tá aí Tá aí, debaixo dessa coisa Hã? Deixa o seu chinelo aí, debaixo dessa roupa aí Chinelo É É É É O chinelo já tá terminado É 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